E dia 23, o Campus 3 da Unipar vai ceder espaço ao atendimento à comunidade. Serão prestados serviços jurídicos para quem se inscrever no SESC. A repórter Rafaela Schwing está ao vivo com mais informações. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Lisandra. É isso mesmo. Além de todos esses serviços, também vai ter a parte de confecção de documentos. Mas quem vai nos trazer mais essas informações é a Mauriza, que é gerente do SESC daqui de Moarama. Quem quiser participar, como que pode estar procedendo para participar desse projeto tão grande no próximo dia 23, Mauriza? Olha, o evento vai acontecer dia 23, próximo, agora de junho, aqui no Campus 3 da Unipar, das 9 da manhã às 17 horas. As pessoas têm que vir munidas de seus documentos. Depois a doutora Márcia vai estar explicando quais os trabalhos que serão realizados no judiciário. Mas vai ter emissão de documentos. Então, quanto mais documentos, comprovante de endereço, de renda, documentos pessoais, as pessoas puderem trazer para resolver suas situações melhores. Serão entregues senhas, principalmente RG, SPF, carteira de trabalho, tem cotas. Então, a hora que limitou, deu o número de cotas, nós não vamos mais entregar as senhas. Então, o pessoal tem que vir munido, porque eles vão pegar a senha e já na hora já vai estar sendo atendido. Então, não vai dar tempo dele pegar a senha e ir em casa buscar seus documentos. Então, já venha munido do máximo de documento possível, pegue a sua senha e nós vamos estar atendendo. Há situações que não serão resolvidas no dia, mas o que puder ser resolvido vai estar acontecendo e tudo será sacramentado ali na hora. Ok, Marisa, obrigada. E aqui ao meu lado está a Márcia, que ela é juíza da Vara Familiar. Nesse dia, vai ser vários serviços da área judiciária que também vão estar sendo ofertados e o melhor, de graça, né, Márcia? Exatamente. São várias ações que serão prestadas, né, na área civil, por exemplo, a questão de executivos fiscais, de seguro DPVAT, de interdição. Então, pessoas que têm familiares que são incapazes, portadores de deficiências mentais que o incapacitem para os atos da vida civil, poderão ser interditadas nesse dia, haverá uma equipe de advogados que estará entrando com essas petições, juízes para apreciar esses pedidos, uma equipe de médicos do Ministério do Exército que virão para fazer essas perícias. E tudo será feito no dia. Na área da Vara de Família, por exemplo, eu não tenho processo para encaminhar para o projeto, mas pessoas que estão separadas e que não se divorciaram e que desejam fazê-lo, poderão vir, o casal poderá vir trazendo também seus documentos pessoais, principalmente certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos, bem como documentos comprobatórios da existência de veículos ou motos. Pessoas que tiverem bens imóveis não poderão se beneficiar desse projeto, porque o limite é até três salários mínimos de renda mensal, né, por família. Então, pessoas que necessitem de alimentos poderão entrar com esse tipo de ação, reconhecimento de paternidade, são ações também do juizado especial que poderão ser ajuizadas nesse dia. Então, são vários serviços que o Poder Judiciário vai prestar à comunidade de Moara Mensa e toda a região. Ficamos sabendo até que só aqui da região de Chambret parece que tem mais de 300 casos de DPVAT, quando as pessoas virão para obter esse seguro que as beneficia no caso de acidente, com morte ou com invalidez permanente para os seus parentes, né, os seus herdeiros. Então, será realmente a primeira iniciativa, a primeira edição do programa Justiça no bairro aqui em Moarama e nós esperamos que a comunidade aproveite, porque certamente será a primeira de muitas. Ok, Marcia, obrigada por essas informações. Lembrando que muitas pessoas não têm esse dinheiro, esse recurso para estar pagando os advogados e honorários, então é uma ótima oportunidade. E nesse dia também vai acontecer o casamento comunitário e a Mariluza tem um recado para dar para esses noivos, que tem até o dia 10 para estar se inscrevendo ainda, né, mãe? Isso, serão 115 casamentos, as pessoas já se inscreveram, porque tem todo um prazo que é exigido, né, para o casamento. E esses noivos estão convidados a participar de uma reunião no dia 20, agora de junho, às 19h30, lá no Sesc, onde nós vamos passar algumas orientações, ele vai acontecer no Teatro Neva Pavan e é limitado, né, não cabe muita gente, então nós vamos ter que aí selecionar o número de convidados que eles vão poder estar chamando e também as noivas para poder se agendar que o Senac vai estar com o pessoal do curso de corte de cabelo maquiando, fazendo penteado, arrumando as noivas para esse grande momento. Ok, Mariluza, mais uma vez obrigada por essas informações. Então, próximo dia 23, aqui o Campus 3 da Unipar vai estar bem movimentado com várias ações aí para a população. Lisandra.